Olá, querido do YouTube, querido do YouTube, vamos resolver uma questão de porcentagem, diferenciada aí. Qual o valor do produto de 10%? 10% da matemática é uma fração que é 10 sobre 100. 80% é a fração 80 sobre 100. Olha que interessante. Podemos simplificar esse zero de cima com o de baixo, esse de cima com o de baixo. Vai ficar 1 vezes 8, 8. E 10 vezes 10, 100. Lembra lá que 80% era 80 sobre 100? E agora? 8 sobre 100 só pode ser o quê? 8%. 8 sobre 100 significa 8%. Portanto, aqui ficou a letra A. Curta, comente, compartilhe. Ative as notificações, é sério. Não esqueça de ativar isso. Vai nos ajudar muito e você também. Jesus ama você.